Então, pra os que são apaixonados por café, esse aqui é o verdadeiro café, café de Minas Gerais, que o meu amor está fazendo, gente. Então, você pega o café, você torra, depois você coloca aqui dentro dessa peneira, né, e vai mexendo até esfriar. Esfriou, é só moer, gente, não tem mistura nenhuma. E aí, depois que passou pelo processo de moer, é só colocar no coador, botar uma água com açúcar no fogo e preparar aquele café mineiro, que só aqui tem, né? Aqui a gente não precisa comprar café em saquinho, não. Aqui a gente faz o café. E é um café da melhor qualidade. Repara os grãozinhos, olha, está lecionado, tá vendo? E é isso aí. Café de Minas Gerais. Então, chique, né, a gente fazer o café em casa? Melhor do que comprar nesses lugares aí e nem vendo do jeito que a gente quer. E a gente fazendo o café, até as pessoas que chegam aqui, que provam esse café, sentem a diferença. Dá uma curtida, assina no meu canal. Meu nome é Eremita, gente.